Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Iaçuda, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. E hoje eu gostaria de desejar a vocês um excelente fim de ano. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que você consiga no próximo ano alcançar tudo aquilo que você almeja. É tempo de reflexão também, né? Esse período de fim de ano, as pessoas fazem muita reflexão a respeito do que fizeram. Algumas pessoas fazem, né? No geral, a maioria também faz. E também, além dos novos planos para o ano que vem. O que você planejou no fim do ano passado? Você tinha algumas metas, né? Você conseguiu executá-las? Você planejou uma viagem? Você planejou passar num concurso? Você planejou a sua cirurgia, a sua cirurgia ortognática, os seus implantes? O seu tratamento, né? O seu tratamento médico, de alguma forma? Ou você foi postergando? Como foi o teu ano? Ah, não foi muito bom? Bom, graças a Deus nós temos novas oportunidades, né? Ano que vem teremos mais 365 oportunidades. E espero que você consiga, né? Muito foco, determinação, força de vontade. Porque com certeza não é fácil enfrentar as coisas do dia a dia. Mas, tendo fé e fazendo por merecer, trabalhando duro, você vai chegar lá. Eu gostaria também de agradecer a cada um que assistiu ao canal, tá? E muitos também enviaram mensagens. Foi até um pouco difícil já de responder a todo mundo. Nesse fim de ano eu tive um pouco mais de dificuldade, que teve mais mensagens. Mas o canal teve bastante acesso. Hoje nos outros meios também de mídia social também, né? No Facebook, no Instagram. E agradeço cada um de vocês, tá bom? Ano que vem vamos continuar com o planejamento. Se tiver ideias de tema também, a respeito de algum tema específico, manda pra gente, pra gente poder conversar um pouco a respeito. E é isso. Tudo de bom pra vocês. E que o Papai do Céu abençoe a todos, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.